Ok, vamos direto ao assunto. Você é um pintor do século XIV, século XV, estava calmamente pintando quando de repente falta a tinta branca. E o que acontece? Você mesmo tem que fazer a sua tinta, porque nessa época o próprio pintor que confeccionava a sua tinta. E o que ele precisa? Precisa de pigmento branco. Então vamos lá, receita holandesa para se fazer pigmento branco. Vamos lá? Você pega um barril, um barril bem grande, coloca um suporte no meio desse barril e ao redor desse suporte você vai colocar bastante estrume. Estrume de vaca, estrume de cavalo, bastante ali. Depois você vai colocar vinagre nesse estrume, bastante vinagre junto com estrume. Nesse suporte que você colocou, você vai colocar algumas placas de chumbo. Ótimo! Aí você tampa, deixa aquele estrume, aquele vinagre fermentando por umas quatro semanas. Aí você pega e abre e o que é que você tem sobre as placas de chumbo? Você tem sal de chumbo, que é branco. Excelente para se fazer pigmento branco para a sua tinta. Ótimo! Você então conseguiu esse sal branco, esse pigmento branco. Agora perceba que, se de repente você pegar esse pozinho branco e esquentar, esse pozinho branco vai ficar amarelo. Ótimo! Aí você tem o amarelo de chumbo, uma outra cor. Se você esquentar mais um pouco, você vai ter o vermelho. Esse pozinho branco vai ficar vermelho. Vai ter o vermelho de chumbo. Olha só! Do que é que nós estamos falando? Será que no meio, entre esse amarelo e esse vermelho, nós não conseguimos um pozinho amarelo ouro? E o que é que nós estamos falando? Estamos falando de transformar um metal pouco nobre em ouro. E o que é isso? Isso é alquimia. A alquimia vai influenciar demais toda a história da pintura. E é isso que a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos. Inscreva-se, dê seu like e vem comigo para o próximo vídeo! Inscreva-se, dê seu like e vem comigo para o próximo vídeo!